Presidente, muito obrigado Sr. Deputado Heitor Sousa. Nós, relativamente a esta matéria, somos muito claros. É evidente que este estudo aqui apresentado refere-se a um levantamento feito em 2006, outubro de 2006, mas no que diz respeito às vias que aqui foram sinalizadas, não houve nenhum investimento significativo que tenha melhorado as vias de circulação. E, portanto, no que diz respeito às vias de circulação de 2006 para agora, o que nós podemos dizer é que a situação está pior. Como estão piores, claramente, os indicadores socioeconómicos. Ninguém pode esquecer a atual crise económica e social que se vivem estes distritos. E essa realidade, que ainda não está refletida nas estatísticas, como aqui foi referido, porque são utilizados indicadores de 2007, esses indicadores têm que ser tidos em conta na avaliação política. Mas o que aqui é claramente verdade é que, além da falta de rigor técnico, importa resalentar aqui um aspecto. É que o Governo deixou cair os critérios. O Governo já não fala dos dois critérios que utilizou para justificar a introdução de portagens. Isto é, os indicadores socioeconómicos e a não existência de alternativas. Deixou cair. Não lhe convém ao Governo utilizar estes critérios. E, portanto, quer introduzir esta medida contra a sua própria palavra. Ora, nós, contra estas medidas, contra este comportamento, importa dizer que aqui que a população, as manifestações realizadas pelo movimento dos autentos, com a abrangência, com o envolvimento de empresários, de pequenos e médios produtores, com profissionais liberais, com trabalhadores, todo o movimento de utentes que se juntou em volta de um protesto que é significativamente importante para a vida das populações, é determinante para obrigar o Governo do Partido Socialista a recuar e a não introduzir estas portagens. Para concluir, dizer que se o Partido Socialista insiste neste caminho, além da luta das populações que, com certeza, irá enfrentar no terreno, irá provocar um agravamento da situação socioeconómica destes distritos, o que, na nossa opinião, é inaceitável. Estes distritos não precisam de mais desemprego, não precisam de mais dificuldades, não precisam de mais encerramentos de empresas. Não foi para isso que os portugueses votaram no Governo. O que estes distritos precisam é de ajudas ao seu desenvolvimento e, neste momento concreto, importa que o Governo cumpra a sua palavra e não introduza portagens nestes distritos.